Se você procura um novo conceito na hora de projetar a sua residência, prédio ou ainda decorar o seu ambiente, acaba de inaugurar em Xancherê a Urban Arquitetura e Decoração, um espaço inovador. Então a Urban vem com uma nova proposta, a gente trazer inovação, a gente entender a necessidade que o cliente procura, entender o perfil desse cliente e trazer isso na arquitetura, demonstrar objetos, texturas, trazer todo um ambiente inovador para o cliente. A proposta da Urban é trazer para Xancherê um novo conceito em arquitetura e decoração, onde os nossos clientes do escritório vão poder ter desde um projeto residencial, predial, até mesmo móveis e artigos decorativos. Todo o nosso showroom, na verdade, ele está à venda e ele é uma pinceladinha do que a Urban vai trazer para Xancherê no decorrer do tempo. A inauguração também contou com a presença de familiares e amigos. Eu achei bem inovador, até pelo espaço das artes, a intervenção cultural, e eu achei bem diferente, né? É um lugar bem aconchegante, não é tão normal você se encontrar aqui na região, né? Sim, ficou um local bem moderno, assim, com bastante detalhes. O pessoal que procura alguma coisa diferente, desde o minimalista, tem coisinha pequena, até um quadro maior, toda a linha de decoração. Ela é muito atenciosa naquela fase e tenho certeza que vai ser um sucesso. A Urban também conta com um espaço para intervenção cultural, onde artistas locais serão convidados a expor seus trabalhos. É um prestígio para a cultura do município de Xancherê, né? O escritório de arquitetura é ter um espaço para a cultura, né? Dedicado à cultura. E fico muito feliz de ter sido convidado pela Amanda Alves, né? Arquiteta. De participar da inauguração da loja com as obras de J. Afonso. Venha nos fazer uma visita. A Urban fica na rua José de Miranda Ramos, 158, ao lado da Praça Tiradentes. Ou ainda, entre em contato pelos telefones. Música Música